Um fato histórico para os desportistas aconteceu no município de Canavieiras. A cidade cediou a super etapa do Circuito Baiano de Judô, com realização da Federação Baiana de Judô, com apoio total da Prefeitura de Canavieiras. É o grande orgulho para a Febaju realizar pela primeira vez o Circuito Baiano de Judô na cidade de Canavieiras. E só é possível esse evento com o apoio da Prefeitura Municipal de Canavieiras, com o apoio fundamental para o sucesso de nosso evento. Foram cerca de 500 atletas credenciados de todo o estado e diversos judocas canavieirenses, representando muito bem a cidade e levando para casa medalhas conquistadas com muito treino e dedicação. Eu acabei de conseguir a primeira colocação no Circuito Baiano de Judô na categoria sênior, menos 55 kg. E eu gostaria de agradecer ao governo ser humano por estar nos ajudando nessa caminhada, juntamente com o doutor Almeida, nosso prefeito. E também informar que nas datas de 2 e 3 de novembro eu estarei na seletiva nacional, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tentando uma vaga pela seleção e representando Canavieiras. Luiz Henrique estará indo para a seletiva nacional e nós estaremos apoiando completamente aí nas questões de passagem e hospedagem para que ele possa representar bem Canavieiras, divulgar o nome da cidade e conseguir se classificar para competir a nível nacional. Gostaria de agradecer ao prefeito doutor Almeida por estar sempre incentivando o esporte, tanto no judô, como nos outros esportes canavieirenses. Consegui me classificar em terceiro lugar no sênior agora. Gostaria de agradecer, todo abraço. É importante um evento quanto esse aqui para a nossa cidade, para motivar cada vez mais os jovens, adolescentes, a prática esportiva, dando assim uma melhor visibilidade para o incentivo do esporte, através da motivação também do nosso poder público, através do nosso prefeito doutor Almeida, governo do ser humano. E com isso, com certeza, só fomenta o nosso trabalho interno que nós temos aqui com o judô, que é o judô pedagógico, o judô nas escolas. É um evento importante para o interior, para mostrar para as nossas crianças a importância que tem do esporte, dessa integração com a sociedade, de estar tendo a possibilidade de vivenciar com outras crianças. O esporte hoje é a única arma que a gente tem para tirar um pouco as nossas crianças das ruas. Ele traz um evento maravilhoso desse, prestigia o esporte, e também a cidade, trazendo um evento desse aí que gera um emprego, gera uma renda para a cidade. O esporte é vindo para o interior, para valorizar o pessoal do interior, que sempre é feito na capital. Hoje, tem diversidade de cidades que estão hoje abraçando o evento. No evento, o prefeito doutor Almeida foi homenageado pela Federação Baiana de Judô e pela 8ª Delegacia de Judô, região sul, pelo seu incentivo e colaboração ao esporte. Uma homenagem aqui da Federação Baiana e outra homenagem aqui da Academia Nissei, nosso grande guerreiro e pecussu aqui do Judô em Canaveira de Emerson, conhecido por um índio. Quero dizer que vivi essa emoção com meus filhos há anos atrás, e hoje fui homenageado com esse kimono, e me comprometi a voltar a treinar, não só pela saúde, como também para servir de estímulo para esses atletas. E para o ano, na 16ª Copa Canaverense de Judô, com fé em Jesus, vou estar aqui, se estiver vivo, claro, competindo. Porque o esporte tem a magia de trazer saúde, de trazer valores de família, de disciplina, de motivação, de descobrir talento. Para o secretário de Turismo e Esporte, Abel Lisboa, além de estimular a prática do Judô no município, o evento também foi de grande importância para o desenvolvimento econômico. A Prefeitura Municipal de Canaveiras, através do governo do ser humano, na pessoa do prefeito Doutor Almeida, e a Secretaria de Turismo, não mediu o esforço para que acontecesse este grande evento em Canaveiras, que além de valorizar o esporte, traz para Canaveiras um grande número de visitantes. Nós estamos aí com 95% de ocupação das posadas, observamos o movimento nas cidades, restaurantes, lanchonete, e a expectativa em Canaveiras é de aproximadamente 3.500 pessoas a 4.000 visitantes em Canaveiras, entre atletas e acompanhantes.